Olá, está no ar mais o Pensando Bem. Nosso bate-papo de hoje é sobre política de saúde mental. O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica propondo novas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental de Drogas. O texto ataca diretamente as demandas da luta antimanicomial que existe no Brasil há mais de 30 anos e começou a combater as violações de direitos humanos nos hospitais psiquiátricos. Para aprofundar esse tema e conversar conosco, temos aqui Carlos José Reis Teixeira, que é o Carlos Teixeira, que é chefe de psiquiatria do Hospital das Clínicas. Doutor Carlos, muito bem-vindo ao Pensando Bem. Muito obrigado pelo convite. Nós temos também aqui Rosângela Sessi, que é do Movimento da Luta Antimanicomial, que é assistente social. Rosângela, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer também todo nosso, né, do movimento e... Então vamos agradecer. Vamos iniciar o nosso programa com o nosso debatedor oficial de Pensando Bem, Padre Bruno, que já vai levantar algumas questões. Padre Bruno, vai começar com que ponto, então, esse momento? Mais do que uma questão, né, doutor Carlos e Rosângela, uma palavra inicial sobre o que diz esta nota, esta nota técnica que foi publicada recentemente. Como é, doutor Carlos? O que diz esta nota técnica, alguns elementos, assim, mais significativos? Porque são 35 páginas. Sim, sim, sim. Então, a saúde mental, né, ela é composta por diversas categorias de profissionais. Tem o serviço social, tem a enfermagem, tem a psicologia, tem a terapia ocupacional e tem o médico psiquiatra. Então, toda essa categoria de profissionais, né, que trabalham com o doente, né, com pessoas com transtorno mentais, eles trabalham com saúde mental. Então, assim, quando a nota foi divulgada para nós, psiquiatras, e uma parte, eu acredito, das categorias de profissionais que trabalham com a saúde mental foi bem-vinda. Por quê? Porque, assim, nós falamos em reforma psiquiátrica há muitos anos, né, então, eu acho que o primeiro grande passo da reforma psiquiátrica brasileira aconteceu em 2001, né, com a promulgação da lei 10.216. Naquela lei, em 2001, né, a lei preconizava o quê? A extinção dos hospitais psiquiátricos asilares e manicomiais, ou seja, os hospitais em que os pacientes portadores de transtorno mentais ficavam internados de longa data. Alguns até moravam, em definitivo, devido perdas de vínculos familiares, abandono de família, enfim. Então, essa lei, ela veio para modificar, né, aquela forma de assistência, que até então era asilar e manicomial, né, era excludente da sociedade as pessoas com transtorno mentais, né. Então, quando a lei chegou, quando a lei foi promulgada, ela propôs um modelo de atendimento, de assistência médico e multidisciplinar diferenciada, não pautada na internação psiquiátrica, mas pautada em vários mecanismos que pudessem dar o atendimento para aquelas pessoas com transtorno mentais, sempre visando o quê? Sempre visando a reinserção dos pacientes na sociedade, na família, né, nessas atividades laborais e deixando a internação, né, a internação como o último recurso, né. Então, a lei, né, da reforma psiquiátrica 10.216, que ainda está em vigor, que é de 2001, que é de 2001, ela não excluía a internação, pelo contrário, ela mantinha em casos de excepcionalidade, né, em que o paciente, porventura, estivesse em risco de homicídio, de suicídio, ou um quadro de depressão grave, ou um quadro de mania grave, num transtorno bipolar, ou num quadro esquizofrênico com um quadro psicótico associado, ou seja, né, naqueles pacientes que estavam com risco, uma vulnerabilidade social e de saúde que precisassem ser internados. Então, essa lei, ela ainda contemplava a internação, só que essa internação seria por curto período, né, então, que em média hoje é em 30, 32 dias, mas pode ser até menos. De qualquer maneira, a lei, ela determinava a não internação psiquiátrica, ela deixava como último recurso, se tivesse que acontecer, teria que ser em enfermarias de hospitais gerais, não mais em, não mais em hospitais psiquiátricos, propriamente dito, né, no regime asilar manicomial. Então, assim, se necessitasse da internação, seria no hospital geral, numa enfermaria especializada, né, em que a internação seria por curto período. O tempo suficiente para tirar o paciente de crise e ele poder continuar o seu tratamento e a sua reinserção da sociedade nos CAPs, ambulatórios, ou então residências terapêuticas. E o que muda com a nota técnica? Bom, a nota técnica, para nós médicos, nós vimos como um passo adiante, porque, assim, desde a reforma psiquiátrica com a lei de 2016 para cá, se passaram 19 anos. Então, muita coisa mudou, né, mudou a forma de assistência, o tratamento com doente, os hospitais hoje gerais, eles têm uma visão mais holística, mais humanizada, tanto é que temos os programas nacionais de humanização, que estão sendo implementados tanto em hospitais públicos quanto privados, que é uma recomendação, uma exigência do Ministério da Saúde. Então, essa norma técnica, ela veio para complementar algumas falhas que vieram, né, de 2001. Por quê? Porque a partir do momento que se fechou os hospitais essencialmente psiquiátricos, não houve uma contrapartida de abertura de leitos de hospitais gerais. Por quê? Porque para se construir enfermarias psiquiátricas, para atender o portador de transtorno mental, precisa de uma estrutura que hoje, ela tem que ser feita, ela tem que ser planejada, tem que ser, ela tem que ser feita visando uma série de categorias de profissionais que atuam naquele paciente. Então, não pode ser em andar elevado, tem que ser em térreo, tem que ter uma área de lazer, tem que ter uma área de atividade, né? E isso envolve investimento. Investimento, lógico. E não houve essa contrapartida. Então, nesse caso, essa nota técnica não seria um pouco um retrocesso, isto é, em vez de investir, né? Bom, mas eu quero... Não, mas assim... Não, mas assim... É bom... É concluindo, rapidinho. É concluindo, é assim. Eu acho que a nota, ela veio, assim, fortalecer os hospitais gerais, a necessidade de enfermarias psiquiátricas, a necessidade de enfermaria de atendimento multidisciplinar em saúde mental, né? Agora, ela tornou permissiva ainda a existência dos hospitais psiquiátricos daquele modelo. Mas volto a dizer, uma coisa é você ter hospital psiquiátrico, né? Outra coisa é você ter hospital psiquiátrico em regime azelar manicomial. Isso ninguém quer mais. Muito bem. Aosângela. Então, o que é que o movimento da luta anti... Como é que o movimento da luta anti-micomunial vê essa nota? Nota técnica. Para nós, do movimento, né? A nota técnica não foi, digamos assim, uma surpresa absoluta. Porque já existe um processo de 2017 para cá, com a instituição de uma portaria do Ministério da Saúde, em dezembro de 2017, ainda no governo Temer, né? Por meio de uma reunião de gestores do sistema de saúde, onde já ensaiava essa nota técnica. E, assim, essa nota técnica, a partir do dia 4 de fevereiro agora, de 2019, a nota número 11, nota técnica número 11, de 2019, ela vem, ela é um... Ela contradiz toda e qualquer luta travada ao longo desses mais de 30 anos da reforma psiquiátrica brasileira. Ela fere não só a reforma psiquiátrica do Brasil, mas ela fere também princípios e diretrizes do próprio SUS, Sistema Único de Saúde, porque a reforma psiquiátrica, a reforma sanitária brasileira sempre caminharam juntos, né? Segue alguma convenção internacional também? Sim, porque tem a questão... Inclusive, o Ministério da Saúde, ele é, né? Da Organização Mundial de Saúde, ele tem toda... Então, isso já está preconizado, inclusive internacionalmente, né? Não é só o Brasil que seguiu essa proposta e essa construção dessa reforma, né? Então, assim, pontuando algumas coisas de que a nota técnica, né? Para comprovar, estou colocando, que contradiz a reforma da psiquiatria brasileira, tem essa questão do hospital que o Carlos levanta aqui, que assim, com a reforma foi instituído que os serviços seriam substitutivos ao hospital psiquiátrico, né? E que, claro, o hospital psiquiátrico, ele não foi retirado, como ele falou corretamente, né? Não foi retirado da rede de atenção, né? Que nós chamamos de RAPES, que é a rede de atenção psicossocial. Ele não foi retirado, mas ele deve ser utilizado só como último recurso terapêutico, depois de esgotado todos os caminhos dentro desse conjunto de serviços que a reforma instituiu, que são os CAPES, as residências terapêuticas e serviços que são prioritariamente, necessariamente, devem ser serviços de base comunitária, no meio da comunidade, com o apoio da família no tratamento, não deve ser de forma asilar, não deve segregar, né? Que esses são princípios básicos da reforma e a questão de colocar o hospital psiquiátrico, né? Como pertencente a essa rede e igual posição a todos esses serviços, fere a reforma no sentido de que a porta de entrada do sistema hoje não necessariamente precisa ser o CAPES, que é o serviço de base comunitária, que é o serviço que trata em liberdade esse usuário. Esse foi um, digamos assim, um dos pontos cruciais. O outro é a questão do retorno desses ambulatórios, que está também, foi incluído também o retorno desses ambulatórios. Porque os ambulatórios, eles foram um recurso, um dispositivo terapêutico abolido pela reforma, no sentido de que eles têm a prevalência do tratamento medicamentoso, né? E não do tratamento integral, multidisciplinar, com outras formas de terapêuticas que não são a medicação. E ele centra muito o atendimento na questão médica, né? Isso também é muito grave com a questão da nota técnica. A outra questão é a questão da possibilidade agora, via nota técnica, da internação de crianças e adolescentes. Inclusive, a internação de crianças e adolescentes fere o ECA. O estatuto da criança e do adolescente. E é preconizado que a criança deve ser tratada em ambientes especializados, de forma especial. E ela aqui anota, ela coloca, inclusive, a possibilidade dessa internação ser em ambientes de adultos. Isso é grave. Tem a questão também da redução de danos, que é uma modalidade de atendimento. Em que consiste essa redução de danos? Uma das áreas... E em que que se contrapõe a essa nova... Sim. Uma das modalidades... Uma das, vamos dizer assim, áreas mais atingidas na questão da reforma é a questão do ALC e outras drogas. E a gente tem uma discussão ampla sobre isso, sobre esses serviços. Porque a reforma psiquiátrica, ela trabalha, basicamente, com a redução de danos. Quero esclarecer que a redução de danos, ela não é oposição à abstinência total. Ela não se opõe. Elas podem trabalhar conjunto. Então, a redução de danos é um conjunto de terapêuticas que possibilita, um conjunto de tratamentos que possibilita ao usuário a escolha, a liberdade desse atendimento. Então, ele não precisa estar nos nossos serviços, que são os CAPES, ALC e outras drogas, assim chamados, dentro da nossa rede de atenção. Eles não precisam estar em abstinência total para se tratar. Eles podem vir a chegar, né? Doutor Carlos, o seu primeiro bloco, o seu primeiro bloco, a sua visão, o seu primeiro bloco. Nós estamos já... Dois minutinhos, nós não vamos ter condição de fazer um contraponto aprofundado, mas você pode fazer um breve comentário, um minutinho, para a gente chamar o intervalo. E depois continuamos. Eu tenho uma palavra, uma nota técnica, que eles colocaram bem enfática, né? Porque antes dela, se preconizavam a frase serviços substitutivos. A nota técnica agora, a intenção dela, é substituir essa frase, né? Tirar serviços substitutivos e inserir serviços complementares. Continua existindo CAPES, mas vai existir outros dispositivos. Por quê? Porque entendemos que os portadores de transtorno mentais, eles têm categorias de gravidade. leve, moderada, grave, né? Eles, dependendo da patologia, eles vão precisar de quê? De uma assistência um pouco mais diferenciada. E nem sempre a gente vai ofertar o que ele precisa num CAPES, ou num ambulatório, ou numa residência terapêutica. Então, a proposta da nota técnica é complementar o serviço, não substituir. Olha, no próximo bloco, a gente vai aprofundar. Tá certo? Porque eu vi que a... É, porque eu quero falar do CAPES. Porque a Rosângela fez uma carinha de quem quer também complementar. O debate está muito bom. Mas nós vamos agora para o breve apoio cultural. E voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre as políticas de saúde mental. Aqui com o Carlos José Teixeira, do Hospital das Clínicas, e a Rosângela Cercino, do Movimento da Luta Antimanicomial. Fique aí. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, e o nosso bate-papo de hoje é política de saúde mental. Nós estamos aqui, terminamos o primeiro bloco, e o doutor Carlos vai concluir o raciocínio. Me diga, doutor Carlos, a reflexão sobre os espaços e tudo. A relação CAPES e hospital. CAPES. Então, como eu falei para vocês, eu tenho 14 anos de psiquiatria, então, hoje eu trabalho em um hospital geral que tem uma enfermaria psiquiátrica. Mas já trabalhei em CAPES, já trabalhei em unidades de saúde, já trabalhei no programa UPSF. Já circulou pela rede, né? Já circulou um pouco pela rede. Então, assim, com propriedade eu posso dizer, existe pessoas com transtorno mental com gravidades, né, com relação à doença, que são diversas. Então, de acordo com a gravidade, ele vai precisar, ele pode ou não precisar, de serviços de assistências de pequena, média ou alta complexidade. Por exemplo, num hospital geral, qual é a vantagem de uma internação, caso ele precise? Ele tem suporte de diagnóstico por imagem, laboratório, outras especialidades clínicas, se ele precisar, ele pode ser acionado. Inclusive, a maioria dos nossos pacientes no hospital de clínicas, quando eles são internados, eles estão em grave desnutrição, desidratação, muitos estão com glicemia elevada, estão com pressão arterial alta. Então, a gente, nós preconizamos o que? Um atendimento, né, total desse paciente, global, né? O que nós podemos ofertar em termos de multiplicidade de especialidades médicas, a gente oferta para eles, porque está dentro do hospital geral. Mas, se ele precisar também do terapeuta, que vai, né, temos também, temos também o serviço social, temos também a psicologia. Então, estão tudo junto ali misturado, tudo para facilitar a melhora do paciente e sua recessão o mais rápido possível. Parece que a Rosângela tem alguns, algumas, alguns contrapontos. Na verdade, essa questão do serviço substitutivo, né, quando a gente colocou, quando a gente trabalha na reforma psiquiátrica, a questão do serviço substitutivo, é essa mesma palavra que nós queremos, é substituir o hospital psiquiátrico, porque é mais do que comprovado ao longo desses 30 anos, né, de que esse serviço, né, que é o hospital psiquiátrico, ele não responde também a todas as demandas, né, precisamos de uma rede de atenção. Só que essa rede de atenção, né, esses vários serviços que essa rede compõe, ela nunca até... Vamos falar um pouquinho dessa rede, Rosângela, só para o público de casa entender como é que funciona essa rede de atenção, por favor. Nós temos o que nós chamamos RAPs, né, que é rede de atenção psicossocial, que são serviços, vários dispositivos, vários serviços, cada um tem as suas características, né. Nós temos, por exemplo, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, nós temos os CAPs AD, que trabalham só a questão de álcool e outras drogas, nós temos o CAPs I, que trabalha a questão da criança e do adolescente, né, nós temos residências terapêuticas, nós temos serviços comunitários, todos esses serviços, eles necessariamente, pela reforma psiquiátrica, ele tem que ser de base comunitária, aberto, trabalhando a autonomia do usuário, do cidadão, respeitando as diferenças e as limitações deles. E no caso, nessa concepção, isto é, antes de um possível internamento, deveria passar por esse serviço de base? Sim, sim. E assim, nessa rede de atenção, nós também temos a urgência-emergência, né, porque, claro, nós sabemos que tem, né, as crises, o surto psicótico, as crises psiquiátricas graves, e, então, faz parte dessa rede, a urgência-emergência, a urgência-emergência, como apoio a toda essa rede de atenção, para que o usuário, né, o cidadão em sofrimento mental, ele tenha, digamos assim, um período de 72 horas, mais ou menos, para sair dessa crise, desse surto, e ele retornar ao CAPs. No CAPs, nós temos várias modalidades de CAPs, e existe o CAPs, que nós chamamos CAPs 3, que ele tem internação, ele tem leitos de observação. Então, assim, muitas internações, muitas delas, elas podem ser feitas no próprio CAPs. O que falta, e aí eu quero concordar nesse momento, é óbvio que nós da reforma psiquiátrica, nós do movimento da luta antimanicomial, gostaríamos que o avanço tivesse sido muito maior. Que a rede, em vez de nós termos fechado só 60 mil leitos psiquiátricos, nós queríamos fechar muito mais. Em vez de construir no Brasil 2.500 e poucos CAPs, nós queríamos construir 10 mil CAPs, que é a necessidade da nossa realidade. Mas a gente não pode pensar em retroceder, em voltar a este modelo que fere o cidadão, que fere a autonomia, a liberdade do tratamento. Então, nós não podemos retroceder. E é isso que a nota técnica vem trazer para a gente, um retrocesso. Então, estamos vivendo um momento onde, no governo passado, neste governo atual, onde a gente vê retirada de direitos do cidadão a todo momento. E a nota técnica vem retirar mais um direito, que é a autonomia, a liberdade e o tratamento, para que o usuário seja protagonista. Ele precisa ser protagonista do seu tratamento, construir a sua terapêutica. Claro, né? No serviço de saúde no Brasil, nós temos três categorias básicas de assistência. Pequena, média e alta complexidade. A pequena são os serviços mais... que estão na ponta. São os serviços comunitários, os programas de saúde da família, as unidades terapêuticas, as unidades... Os postos de saúde, que hoje são chamados de unidades de saúde, né? Mas, o próprio Ministério da Saúde, ele percebe que, por mais que a gente invista a maior parte do recurso da saúde em rede básica, em atenção básica de saúde, mas uma parte desse recurso, ele tem que ser investido também na média e alta complexidade. Porque, volto a dizer, às vezes o processo de adoecimento, a gente consegue sanar a maioria deles em uma atenção básica. Mas, pode acontecer de um paciente futuramente precisar de uma atenção de alta complexidade. Na saúde mental, do nosso ponto de vista, é similar, entendeu? Não vamos desmerecer de maneira nenhuma a necessidade de CAPs, ambulatórios, residências terapêuticas, hospitais dias. Todos esses mecanismos, eles são fundamentais, são mais do que essenciais, sim. Se a gente puder evitar a crise, se a gente puder, tipo assim, evitar a piora do paciente, precisamos tentar e precisamos dispor desses serviços e eles têm que ser maiores, sim, em oferta, lógico. Mas, o Ministério da Saúde, ele preconiza o seguinte, para cada mil habitantes, deveria existir 0,45 leitos para cada mil. Hoje, na realidade, nós temos somente 0,1 leito para cada mil habitantes. Então, quando o paciente atinge o nível de gravidade e o CAPs não pode mais atuar, para onde ele vai? Então, assim, a necessidade da internação do hospital, ela não se exime buscando a atenção primária. Ela tem que ser buscada, mas a gente não pode fechar os olhos para necessidade de uma complexidade maior. Mas, essa complexidade maior seria como que um ponto de chegada? É, levando em consideração que, assim, os hospitais psiquiátricos hoje, os hospitais gerais, eles devem ser a retaguarda do serviço. Nunca a porta de entrada. Isso, para a gente, também é muito claro. Mas, é que, assim, essa certa complexidade também, ela pode ser dada pelo próprio CAPs, pelo próprio serviço substitutivo. Porque, como o nome está dizendo, ele foi criado para substituir o hospital. Então, alguma coisa, os leitos, eles também existem nesses CAPs. E, por exemplo, a atenção básica, ela também faz parte dessa rede de atenção. Sim. Ela também faz parte da rede de atenção da saúde mental. Então, a gente precisa estar avançando, melhorando, potencializando esses serviços substitutivos para que eles possam estar atendendo um número cada vez maior de usuários. E não voltar ao modelo anterior. Mas, hoje, acho que o padre Bruno me vai perguntar sobre a questão, como é que trata, por exemplo, esses temas são abordados na própria linguagem do cinema, há filmes que retratam isso? Padre Bruno, qual é o que o padre Bruno quer dizer? Então, essa mudança vem justamente de toda uma prática anterior, que provocou todo um movimento de mudança, um movimento de 30 anos para cá. O receio é que, com essa nova legislação, se mude o conceito, a lógica da redução de danos. Também. Então, um pai, tem um filho totalmente drogado e tudo, e a saída dele é interna. Isso é possível com essa postura atual da política da nota técnica? Sim, com essa ajuda. Então, me parece que a nota técnica permite a internação compulsiva, compulsória. Isso não é complicado dentro de uma relação que deveria preconizar a liberdade de opção, enfim, entrar em todo um processo de conquista, mais do que de obrigatoriedade. Então, antigamente se colocavam num hospital. No manicômio. Juliano Moreira, quem viveu essa época. O medo é que se volte a algo parecido com esta internação compulsória. Existe um receio muito grande nosso, e que é muito provável que isso venha a acontecer, porque por trás dessa questão de uma certa modernização do atendimento, de uma certa... você começa a permitir determinados retornos aqui, você vê que a nota técnica é toda recheada de palavras, que elas são muito mais políticas do que técnicas, na nossa avaliação. Por exemplo, se tem uma palavra... Por exemplo, porque existe, por trás de tudo isso, uma lógica que é a lógica da privatização da saúde, a lógica da medicalização, inclusive, da vida das pessoas. Então, tudo é internar, medicar, sabe? E tudo na questão de proibir. Então, essa questão da redução de danos é grave nesse sentido também. Você coloca na lista da rede de atenção as comunidades terapêuticas, por exemplo, que não são... elas são dispositivos pensados por nós, comunidades terapêuticas, mas no sentido... Parece que essa nota corresponde um pouco à visão de fortalecer essas comunidades terapêuticas. Na verdade, eu acho que não é fortalecer, é legitimar, né? É, legitimar. Ela já vinha sendo financiada, como eu falei, de 2017 para cá, já vinha sido permitido esse certo financiamento. E agora está aí, ela faz parte da rede, da RAPS, dessa rede de atenção psicossocial. E isso é grave no sentido de que, se você tem um CAPS que trabalha especificamente a questão de álcool e outras drogas, dentro da lógica antimanicomial, dentro da lógica da reforma psiquiátrica, dentro da modalidade de redução de danos como forma de atenção, você não precisa fortalecer, né? Um outro dispositivo que não tenha a questão, a prerrogativa do tratamento dentro da rede de atenção. As comunidades terapêuticas, elas são dispositivos de acolhimento, de abrigamento, né? São dispositivos, mas que não configura a questão do tratamento, porque está mais do que provado, cientificamente, né? De que a questão de proibir, essa questão da abstinência total, ela não traz um efeito tão positivo no tratamento e na recuperação dessas pessoas. Concorda, Carlos? Na política de redução, não. Não, porque, assim, pela nossa ótica médica, científica, nós temos um entendimento que, a partir do momento que uma pessoa adquira um quadro de dependência, esse quadro, ele nunca vai se extinguir da pessoa, ele vai carregar consigo. Pense numa memória muito feliz da sua infância, uma memória remota. Essa memória, ela vai perdurar com você. E é o mesmo ponto de vista da pessoa dependente, né? Que de tempos em tempos precisa voltar no consumo da droga. Qualquer frustração que ela tiver no futuro, mesmo ela não consumindo estando abstinente, mas qualquer frustração que ela tiver no futuro, ela vai tender a procurar aquilo que lhe dava prazer, né? Então, vai... Que, no caso, vai ser a droga. Então, assim, a gente vê a questão da... A política da redução de danos como algo não muito eficaz. Porque, assim, se você dá pra um paciente alcoolista a chance dele voltar a beber moderadamente, porque, da feita que você é dependente, você não controla a sua dependência. Vai chegar uma hora que ele vai beber além do que ele queria beber. Ele vai perder o controle. Então, qual é a lógica da política de redução de danos? Ele conviver com essa fragilidade dele. Mas muitos têm a possibilidade de se tornarem abstinentes por vontade própria e tocar a vida, né? Agora, a partir do momento que ele reincide no consumo da droga, e essa droga, dependendo do qual seja, vai deteriorando as habilidades cognitivas e saúde de maneira geral, será que a gente não está sendo permissivo? A Constituição brasileira é a reprima pela vida. E, na Constituição, num momento crítico, se o paciente, mesmo ele não querendo receber o tratamento, mas se ele estiver em risco iminente, a gente tem que intervir. Somos obrigados a intervir como médicos. Olha, no próximo bloco, a gente vai aprofundar essa questão. Nós vamos para um breve apoio cultural e vamos voltar com o terceiro e último bloco. E aí, a gente vai batendo, peraí, rapidinho. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem. Estamos falando sobre a política de saúde mental aqui, com o doutor Carlos José Reis Teixeira, que é do Hospital de Clínicas, chefe de psiquiatria, e a Rosângela Sissi, do Movimento da Luta Antimonicomial. O doutor Carlos estava comentando um pouquinho sobre a redução de danos, então a gente abre esse terceiro bloco, já também para o senhor complementar e fazer as considerações. Então, a política de redução dos danos, ela não visa a aberturação total do paciente. Então, ela coloca em risco, a média e longo prazo, talvez a própria saúde do paciente, na medida que ele continue no consumo da droga ou então do álcool, ok? Mas isso é uma visão nossa, médica. E nós respeitamos visões diferentes. Agora, é claro, se foi falado aqui de modalidades de internação, tá? Não foi na nota técnica que essas modalidades foram explícitas. Na Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001, ela contemplava três modalidades de internação psiquiátrica, a voluntária, a involuntária e a compulsória, tá? A internação voluntária é aquela que acontece no CAPES, geralmente, em leitos de assistência social, tá? Por quê? Porque é uma internação voluntária. O paciente, ele fica naquele leito se ele precisar e se ele quer. Se ele não quiser, ele vai para a sua casa, tá? Agora, as internações involuntárias compulsórias, elas são diferentes, elas são contra a vontade do paciente. Mas sempre partindo da premissa que ele não tenha condições de juízo crítico, de saber o que é melhor para si e para a sua saúde, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que se o paciente não quer e não é tratado, aqui no Brasil não tem, é diferente. Então, se o paciente, ele estiver numa condição crítica em que a vida dele corre risco, precisamos intervir, ou o familiar intervir. Então, geralmente, nos hospitais psiquiátricos, os pacientes que são internados, são internados numa condição muito crítica, na quais, inclusive, eles não têm condição de discernir o que é melhor para eles. Então, é de curto período, mas eles ficam involuntariamente sim. E, além do mais, tem a compulsória, que é determinada pelo juiz. Então, por mais que até a equipe médica ou o médico não concorde com ela, se o juiz bateu o martelo, a gente tem que... A compulsória é aquela que é... Temos que acatar. Depois a gente justifica para o juiz, que não precisa, mas... Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. A Rosângela. No primeiro momento. Eu quero voltar a falar na questão da redução de danos também, para complementar, né? O que estava falando. Então, assim, a questão da redução de danos, ela não exclui, tá? Mais uma vez, esclarecendo, ela não exclui a questão da abstinência total, desde que seja uma opção do usuário, tá? Então, nós não somos contrários à abstinência total. Nós apenas, nós não podemos dizer, olha, o usuário chega no nosso serviço e ele não tem condição, né, de estar fazendo a abstinência total, ele tem o direito de sendo tratado, de sendo escutado, de sendo... E à medida que essas questões vão passando, ele vai trabalhando a redução de danos e ele vai, digamos assim, sendo trabalhado nessa necessidade dele, né? Porque está comprovado, existem muitos países, né? Que trabalham com redução de danos, que dá certo. Essa questão da proibição, né? Ela impede, muitas vezes, de que o paciente venha ao serviço, de que o usuário venha ao serviço e se trate. Então, Canadá, Portugal, Holanda, né? Vários países têm esses estudos e muitos outros, de que pela abstinência total, você consegue que o usuário, né, tenha uma resposta muito melhor e até ficar em abstinência, tá? Porque isso já foi comprovado, né? Então, assim, os nossos serviços, os CAPS, os serviços de álcool e outras drogas, que a reforma psiquiátrica, né? Que a luta antimanicomial defende, são os serviços que estão abertos para qualquer possibilidade, né? Porque nós acreditamos que à medida que for sendo trabalhada a questão da dependência dele, ele vai muito mais, digamos assim, ter uma condição muito melhor de quando ele está na sociedade, ele saber se proteger daquilo que faz mal para ele. Ele sabe que faz mal, porque ele precisa trabalhar essas questões. Existe um eslogan, né? Acho que é da luta... Da luta antimanicomial. Loucura não se prende, loucura... Não, loucura não se prende, loucura não se tortura. Isso. Então, me parece que é possível o uso de eletroconvulsoterapia. Isso não vai um pouco contra esse eslogan, né? Que foi tão trabalhado ao longo de tanto tempo, justamente para superar o horror do manicômio. Vou contar uma coisa para vocês, né? Hoje em dia, eu não assisto filmes com temática psiquiátrica, que seja suspense ou terror. Porque eu não sou... Muita deturpação? É, muita deturpação. Quando eu mostro os hospitais, são aqueles hospitais macabros, escuros, onde tem a tortura, onde tem... Mas isso existiu, de fato. De fato, existiu. E eu vivi dentro daquele momento. Aquele filme, Bicho de Sete Cabeças, você devia ter assistido. Aquilo que eu falava anteriormente, da literatura, que era o... Que mostrava o eletrochoque, fazendo uma pessoa seco, né? A pessoa acordada, a pessoa, né? E tendo as convulsões ali na hora, logo depois da descarga. Então, filmes assim, eu não consigo assistir. Eu passo mal, eu não gosto. Entendeu? Mas, assim, o que eu posso dizer da eletroconvulso? Porque eu já vi fazerem, tá? Hoje em dia, não se aboliu totalmente o tratamento por descarga elétrica. Mas, essa corrente que é usada é numa amperagem muito pequena, na faixa de 70 miliamperes. E ela é usada por uma fração de segundo, 0,1 segundo. O tempo suficiente para estimular o cérebro a emitir um foco epilético, tá? Esse paciente que é submetido a uma eletroconvulso terapia hoje, ele está sedado, ele está sob efeito de relaxante muscular, né? De tal forma que ele não sofre, ele não tem consciência do ato em si na hora que é feito. Com a premissa de obter uma melhora rápida de um quadro depressivo grave, ou então de um quadro psicótico muito grave, refratário qualquer remédio. Então, não existe mais o sofrimento na eletroconvulso terapia, não existe mais aquele risco de saúde que existia antes. Até porque, hoje, o paciente que é submetido ao tratamento, ele é monitorado pelo anestesista, tem um aparelho de eletroencefalografia, tem um aparelho de ecocardiografia, tudo junto ali na hora. Então, o risco é praticamente nulo de provocar qualquer lesão. Pelo contrário, a gente vê uma melhora. Na essência, pensem como a eletroconvulso terapia como um dos últimos recursos para aquele paciente que não responde mais a nada. É como se a gente fosse comparar o cérebro humano a um computador, né? Um computador que está corrompido, com programas demais, que já está emperrando tanto. Às vezes, a gente desliga, a gente dá o reset para reiniciar. E, por um tempo, ele vai funcionar bem. E, a partir do momento que ele faz as sessões, que são de 6 a 12, a partir do momento que ele melhora, a gente mantém a normalidade com a medicação. Mas, volto a dizer, o último recurso é a eletroconvulso terapia. Existem outros instrumentos hoje na psiquiatria que usamos também para melhorar uma depressão, que é a estimulação magnética transcraniana. Mas não é tão polêmica quanto a eletroconvulso terapia. Porque se tem a imagem da pessoa sendo eletrocutada ali no seco, se debatendo no chão, isso não acontece mais. E, Zé, Zé, o que você quer falar sobre isso? Eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu falei anteriormente, que é, novamente, essa questão da modernização. A modernização que vem, que a nota técnica traz isso muito claro. Nós estamos modernizando a psiquiatria, a saúde mental. Mas a eletroconvulso terapia, as pessoas nem querem mais que a gente chame eletrochoque. Agora só querem que chame eletroconvulso terapia porque eletrochoque remete a essas imagens que o Carlos falou aqui, né? Eram traumáticas, a gente concorda com isso. Eu assisti sessões de eletroconvulso terapia, de eletrochoque. Eu assisti. Graças a Deus, eu nunca assisti, né? Então, assim, o que acontece é que, apesar de toda esta modernização, ela é um procedimento invasivo. E, assim, tem uma discussão anterior à eletroconvulso terapia, ou eletrochoque, ou ECT, como a gente queira chamar. Que é a questão seguinte. Como é que se vai fazer este controle? Vamos comprar aparelhos de eletroconvulso terapia e distribuir nas unidades, nos serviços. E aí, quem vai controlar, quem vai fazer, como é que vai fazer, e como é que isso vai ser. Porque, da mesma forma que no passado era dado indiscriminadamente, ninguém garante que não será. Uma outra questão é a questão, será que já foi esgotado? Será que a lei estabelece algum tipo de controle? Não, a nota técnica, a nota técnica, ela não é muito clara sobre a questão dessa modernização toda. Ela cita a modernização, as novas coisas, mas ela não explica muito bem isso, não. Uma outra questão é que é a questão, digamos assim, será que já foi esgotado todas as terapêuticas, né? Porque, por exemplo, o Carlos sabe muito bem disso, que está no serviço, né? E, assim, nós temos hoje medicamentos de ponta, de alta eficácia, eficiência. Exatamente, temos outras opções. Temos outras opções que essas que estão sendo indicadas. Então, por que a gente não investe, então, nessas novas terapêuticas, sem precisar a questão de discussão do eletrochoque ou não? Então, tem medicamentos, né, que causam maiores efeitos e menos efeitos colaterais no paciente, que reduzem muito, né, as questões das depressões, mas que são caros. Mas são mais baratos que o eletrochoque. Olha só, a Marisa Helena Alves, que ela é do... Desculpa, perdão, pode concluir. Só para completar assim, é que nessa questão, gente, eu nem gosto muito de falar que são mais baratos ou mais caros, porque a vida da pessoa e a qualidade de vida dela não tem preço, né? Nós não podemos medir, nós não podemos medir isso pelo preço das coisas. Aí que está, por isso que muitas vezes, né, se leva em conta o preço para... Exatamente, mas nós não queremos, a gente discute isso, mas isso não é a prioridade, no caso assim, tem eficácia e que vai causar menos transtornos para o usuário, outras terapêuticas, vamos investir nelas. A Maria Zelena, que é do Conselho Federal de Psicologia, disse o seguinte, que ela diz que não menciona a necessidade, no caso desse tipo de tratamento, de um centro cirúrgico e a presença de anestesia e nem de um clínico geral. Não menciona. O que o senhor falava, que a nota técnica não menciona a necessidade de ter esses profissionais. Eu acho que, por exemplo, no centro cirúrgico, a presença de um anestesista e de um clínico geral. A representante do Conselho Federal de Psicologia fala que a nota técnica não menciona a necessidade da presença desses profissionais. Fica a critério do caso do hospital. Eu acho que não é uma lacuna da nota técnica. Mas, assim, eu concordo. Eu acho que deveria ter sido descrito isso na nota técnica. Estrutura adequada para se fazer o procedimento. Caso ele tenha indicação. Existem diversos instrumentos médicos que são invasivos. Uma endoscopia invasiva, um cateterismo invasivo, uma cardioversão, que é uma descarga elétrica muito mais alta, ela é invasiva, mas tudo para preservar a vida do paciente. E a eletroconvulsa, ela veio nesse sentido também. Evitar o quê? Um ato suicida? Evitar o quê? Um quadro psicótico que já não responde mais aos medicamentos mais modernos ou atuais. Só que nós estamos falando... A nota técnica merecia dois programas. Então, já... Eu acho que vocês têm que nos convidar de novo. É que, enquanto essa questão da eletro... Também é uma parte mais conclusiva. Só para fechar essa questão do eletrochoque, na verdade, nós somos contra. Nós não queríamos voltar a esta discussão, porque para nós era uma coisa que está batido o martelo, superado. Nós não precisamos, na nossa avaliação, na reforma psiquiátrica, nós não precisamos mais desse tipo de tratamento, porque a ciência avançou bastante, nós temos várias outras terapêuticas, os serviços podem dar conta perfeitamente disso. Então, nós não precisamos dessa discussão. Agora, para concluir, eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade, porque realmente a população escuta e não consegue ter a dimensão do que tudo isso significa na vida dessas pessoas em sofrimento mental. Então, assim, essa nota técnica, ela desmonta a reforma psiquiátrica, ela fere a reforma psiquiátrica no seu eixo principal, que é o tratamento em liberdade, a criação da autonomia dos usuários. Nós... O movimento da luta antimanicomial, o movimento pela reforma sanitária, o movimento em defesa do SUS, várias entidades de classe, vários movimentos sociais, nós vamos lutar contra ela, nós vamos combater a nota técnica, tá? E fazer com que a reforma psiquiátrica... Vai ser uma briga e tanto. Vai ser uma briga. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu acho que a psiquiatria, com relação à nota técnica, ela é mais... Ela é mais otimista. Como a própria frase, né, que inicia a nota técnica, ela veio para complementar, ela veio para somar. Ao mesmo tempo que ela preconiza a complementação de vários serviços, para integrar uma rede de saúde multidisciplinar, assistencial ao paciente com transtorno mental, ela veio também para ofertar mais dispositivos, né? Nós temos o Hospital Dia, né, que já é contemplado. Então, nós temos as residências terapêuticas, CAPES, mas ela possibilita o quê? A entrada, né, a criação de um CAPES 4, uma nova modalidade de CAPES. Ela permite o quê? Para o que droga, né? Para o que droga. A popularização de um procedimento que, em princípio, gera muitos questionamentos, mas que, na prática médica, é um procedimento muito seguro, né? Mas entendemos também que toda e qualquer mudança, ela promove um quê? Um certo medo, um certo receio e uma certa resistência. Mas cabe, mas não podemos, por isso, ser contrário à mudança. A gente tem, sim, que se apropriar dela e fiscalizar, né, as instituições sociais, né, elas têm que realmente participarem da discussão e estarem juntos, ver o que pode ser aproveitado, o que tem que ser mudado, porque a política, ela sempre vai ser renovada, ela precisa dessa renovação, né? Ela depende muito da mudança, né? Depende muito de que mudança é essa, né? Não, mas se a mudança vem para ferir, né, para se contrapor a direitos humanos garantidos por lei, garantidos por uma prática cientificamente comprovada, se ela vem ferir, retirar esse direito, isso aí não pode ser aceito. Mas é justamente o contrário, ela não quer tirar direitos, ela quer incluir direitos. Ela tira direitos porque ela exclui o manicômio, né, que nós não queremos. Um momentinho, um momentinho, é bom terminar assim, um pouco de polêmica, porque eu gostaria de evidenciar um aspecto que eu acho que é necessário nestas novas leis, nesses novos pacotes que são apresentados e tudo, para que seja garantida a participação na sua elaboração, na sua construção, né, a participação da sociedade civil, dos diversos atores interessados, né, e isso nem sempre acontece. Neste caso não aconteceu. Eu considero que esse é um aspecto extremamente importante na construção dessas novas propostas para uma política pública, seja lá em que área for, né, uma política pública que realmente vai favorecer a vida, uma vida digna, uma vida respeitosa pelo ser humano, uma vida respeitosa que garanta a dignidade do ser humano, né, acima de qualquer outra coisa. Então, vocês falaram uma coisa importante, precisamos controlar, o controle social é fundamental. Em todas essas manifestações, em todas essas novas propostas de políticas públicas que estão acontecendo no início de um novo governo, né, para que não se coloque em segundo plano ou na retaguarda a importância da participação, todos os segmentos que têm interesse em contribuir e que são necessariamente importantes para contribuir, né, para nós, para uma política pública que, de fato, vai garantir uma vida digna para todos. Então, nós queremos agradecer... Obrigado pelo convite Teixeira, que é chefe de psiquiatria do Hospital de Clínicas. Muito obrigado pela sua participação no Pensando Bem. Muito obrigado pelo convite. Também queremos agradecer a Rosângela Sessica, do Movimento de Luta Antimonicomial. Rosângela, muito obrigado pela sua presença. Obrigada também. E sempre que for necessário, estarei aqui. Obrigado. Então, nosso muito obrigado a você também, que está atenta no nosso programa O Debate. Até o próximo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.